Olá, pessoal, meu nome é Alana, estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a disciplina que eu vou oferecer agora, nesse primeiro semestre, aqui na Escola de Sociologia e Política, na pós-graduação de Sociologia. É uma disciplina que trata de questões bem contemporâneas, questões que interpelam a reflexão sociológica para lidar com esse mundo que atravessa profundas e aceleradas transformações, catástrofes, emergências, com o tempo do fim. Então, nessa disciplina, a gente vai pensar sobre questões socioambientais que estão entrelaçadas com uma reflexão também sobre ciência, tecnologia e teoria sociológica. A gente vai trabalhar com algumas produções audiovisuais de ficção científica recentes, que justamente tratam da passagem do horizonte moderno, da expansão para o horizonte contemporâneo e da extinção. A gente vai navegar por uma literatura que traça reflexão sobre esse período que a gente chama de a Grande Aceleração, o período que começa ali no final da Segunda Guerra Mundial, é marcado pelo grande evento nuclear da bomba atômica, mas não só isso, ele é marcado pela presença cada vez mais expansiva do petróleo, por uma mudança significativa em relação ao consumo de mercadoria e de energia não renováveis, pela difusão de novas tecnologias de informação, pela expansão da forma metrópole como forma social e modo de habitar e se relacionar com o planeta. Eu acho que vai ser bem legal, desafiador e espero vocês aqui em breve.